Sheila Stout Selegato sempre foi conhecida por sua simpatia e vontade de ajudar o próximo. Era uma pessoa muito religiosa, atuante na Igreja Católica. Exerceu as funções de coordenadora da Catequese Paroquial da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, membro do Conselho da Comunidade São José, proclamadora da palavra. Fazia parte da equipe de coordenação do Setor Alto da Serra. Então São José, pra mim, representa um ser muito importante, porque ele foi o primeiro pai adotivo que nós tivemos no mundo, né? Então ele é muito importante. Como catequista, ensinou as passagens bíblicas e fez a diferença na vida de muitas crianças e jovens. Os adolescentes irão professar a fé que os pais deles, no batismo, fizeram por ele. Sempre foi muito atenciosa com a equipe da NTV. Sheila dava sua contribuição e dividia seu conhecimento nas entrevistas. Nesta terça-feira, participou da missa celebrada na Igreja Matriz. A palavra do Senhor foi dirigida a Elias, o Tesbita, nestes termos. Levanta-te e desce ao encontro de Acabe, rei de Israel, que reina em Samaria. A nossa palavra, neste momento, é de solidariedade aos familiares da nossa amiga Sheila, uma catequista dedicada aqui da nossa igreja, assumindo muitos trabalhos na caminhada de pastoral da nossa catequese, tanto da paróquia São Sebastião quanto da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Então, nesse dia em que celebramos a sonoridade do coração de Jesus, o nosso coração recebe essa notícia do seu falecimento. Mas, por outro lado, o nosso coração também se enche de esperança, porque a Sheila terminou a sua caminhada nesta vida, mas ela está no coração de Deus. Por isso, nós rezamos por ela, entregando a sua história, a sua vida, no coração de Jesus. E, ao mesmo tempo, rezamos pelo consolo de seus familiares e de sua família, neste momento de dor, mas também neste momento de esperança na vida eterna, na ressurreição. É, a marca aí muito forte da Sheila era a sua alegria, a sua capacidade também de partilhar as coisas e de ajudar, sempre disposta em todos os trabalhos aqui, em nossas festas, em nossos eventos, em nossa igreja. Então, a ela, a nossa gratidão, também a gratidão aí da igreja, por toda a dedicação dela, na frente aí dos trabalhos, sobretudo, na missão bonita aí de ser catequista das nossas crianças e da nossa igreja. Sous-titrage Société Radio-Canada O que é isso?